Olha, a internet sempre tenta sabotar a gente. Antes, ontem, ontem, eu tava na casa dos meus sogros, enfim, num lugar super distante, afastado, e a gente não teve problema. Hoje eu tô na Tijuca, com o Wi-Fi bombando, fibra ótica, e o negócio... A gente até trocou a internet aqui de casa. Depois de tanta live travando, a gente falou, cara, não dá, essa internet tá ruim. Mas, assim, não sei, enfim, o que é. Vou esperar só todo mundo voltar pra gente dar continuidade. Ao que eu tava conversando, que o assunto é a mensagem dos pacientes pra gente aumentar a relação com os pacientes. Acho que todo mundo que tava lá já tá aqui, então vou continuar. A primeira mensagem que eu falei é a mensagem de boas-vindas, né? A de orientação dos pacientes que ainda não conhecem os meus serviços, já agendaram consulta, confirmaram consulta. No momento da confirmação, confirmação ok, as minhas secretárias enviam uma mensagem de orientação minha. Foi um videozinho feito, gente, de forma super, assim, artesanal. Foi gravado no consultório, em forma de selfie, sem muito... Sem luz, sem nada, e eu dei uma editadinha mínima, tá? Então essa é uma mensagem. Aí eu ia falar da segunda mensagem. É, o paciente vai no consultório, faz a consulta comigo. Poxa, eu tenho maior paciência, explico tudo, não tô... É obrigação nossa fazer isso, né? Só que uma coisa que eu percebi, que mesmo explicando a sequência dos produtos... Eu sou dermato, então eu explicava a sequência dos produtos, a quantidade de utilização. Eu percebia que alguns pacientes, no retorno, ainda estavam com algumas dúvidas. Então o que eu fiz um dia aqui em casa? Eu peguei todos... Um produto de cada, então... Um tônico, um creme dos olhos, eu peguei toda a sequência que... A sequência mais completa que eu poderia prescrever pra um paciente. Simplesmente liguei a câmera, o celular, e gravei um vídeo mostrando a sequência, a quantidade certinha. Olha, creme dos olhos é isso daqui, ó, é isso e tal. Você passa dessa forma. E fui explicando passo a passo da prescrição. E a minha justificativa pra ter feito isso é o seguinte, olha, quando você chega em casa, depois de uma consulta, esse é o momento que a paciente tem dúvida. Então é o momento que ela olha, de repente, pra prescrição, olha pros produtos e fala, meu Deus, já esqueci tudo que a doutora me explicou. E aí é nesse momento que a minha equipe envia a mensagem pra ela. Então quando que a gente envia essa mensagem, esse videozinho com a sequência dos produtos, a ordem, a quantidade? No dia, no final do dia de trabalho. Então no final do dia de atendimento, a minha equipe tem esses vídeos, então ela sabe, ah, tiveram três pacientes de primeira vez, então essas três pacientes vão receber essa mensagem, esses vídeos. E isso é muito legal, porque assim, é aquele momento que, se o paciente tem dúvida, isso faz muita diferença. O Cláudio tá falando que faz. Faz. E foi assim, um videozinho em casa, com uma blusinha, tipo, toda assim, de tá em casa mesmo, cabelinho preso, super assim, com o rosto lavado, da forma mais transparente com o paciente. E isso, gente, além de informar, de ter esse valor de esclarecimento, isso aproxima você do seu paciente. Por quê? Mostra que você é de verdade, que você, os pacientes gostam disso, né, que você é gente como a gente, como costumam dizer. Que você tá ali na sua, é... na sua transparência mesmo, pra ajudar ele, sem muito pudor, assim, de estar escondido atrás de uma maquiagem, que muitas vezes os pacientes pensam isso a respeito de nós dermatos, né? Então, essa é uma outra mensagem que eu gostei muito de ter feito, e que eu percebo que as pacientes, percebam, não, elas chegam comentando, elas voltam agradecendo a mensagem, e é muito legal. Outras mensagens padrões que eu defini pro consultório. Mensagem pós-procedimento. Então, no consultório, quando a paciente faz um procedimento, ela tem o meu telefone pessoal, tá? Ela sai do consultório com o telefone, eu oriento que entre em contato, enfim, me coloco à disposição. Mesmo assim, no dia seguinte do procedimento, existe uma mensagem padrão, que a minha equipe envia. Oi, Mariana! Bom dia! Como você tá hoje? Não pense... Aí a gente coloca assim, assim, eu fiz uma coisinha... Não pense... Não lembra se também das palavras, né? Mas qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a doutora Clara, nós estamos aqui pra te auxiliar, te dar assistência se for preciso. Então, assim, a gente já se posiciona perguntando se o paciente tem alguma dúvida no pós-procedimento. E, gente, a maioria das vezes, assim, o paciente fica tão reconfortado com esse... Esse contato que a gente tem com ele, que ele perturba menos, se é assim, se alguém entende isso como uma perturbação. Ele te solicita muito menos, porque ele tá muito confiante. Então, eu tenho mensagem de um dia pós-procedimento, eu tenho mensagem de sete dias pós-procedimento, é... Toda semana, na maioria das semanas, né? Eu faço um videozinho bobo também no consultório com alguma dica básica, alguma dica prática pra mandar pra lista de transmissão do WhatsApp. É... Mais recentemente, eu fiz um canal no Telegram. Então, nesse canal, eu tento colocar coisas também pra tá me aproximando dos pacientes. Então, essas mensagens, esses vídeos que a gente faz, são estratégias, assim, gratuitas que você, com celular ou com áudio, você pode estar gravando, tá orientando o teu paciente, e que realmente dá muito valor pra esse relacionamento que você tem com o paciente. Até ontem, eu acho que foi a... Não lembro qual de vocês me perguntou se eu faço lembrança de vencimento de Botox. E eu faço, sim, né? Um pouco antes de completar seis meses, a minha equipe tem mensagem padrão que envia pras pacientes. E eu não fico nem um pouco mal de, assim, de sentir que eu tô vendendo, tentando só vender pro paciente, porque nesse intervalo de seis meses, cinco meses, se a paciente não tiver voltado no meu consultório, ela vai ter recebido uma série de informações, uma série de conteúdos meus, dicas, que vão realmente mostrando pra essa pessoa que eu tô muito mais interessada no relacionamento que eu posso desenvolver com ela do que simplesmente no Botox que ela vai fazer comigo. Então, essa mensagem do Botox, ela realmente sai pro paciente como uma lembrança, não como uma tentativa de venda em qualquer oportunidade que a gente tenha de contato. Até porque você vai ter tido várias oportunidades de contato que você só deu valor pra essa pessoa. Então, outra coisa, gente, eu já falei isso aqui também. Lista de transmissão, canal do Telegram, tudo isso que você vai criar com o seu paciente, sempre se preocupe em colocar informações que tenham valor pra essas pessoas que estão te ouvindo, pros seus pacientes. não adianta você colocar coisas que tenham valor pra você. A pessoa só vai sentir que está sendo beneficiada e essa pessoa, quando eu falo é o seu paciente, no momento que aquele assunto for de interesse dela. Entendeu? Então, sempre se preocupe com isso. E os pacientes gostam muito dessa relação, gente. E algumas vezes eu achei que eu pudesse estar sendo excessiva, tipo, ai meu Deus, tô mandando mensagem demais. Só que aí eu falei, cara, quer saber? É melhor mandar demais e ser diferenciado por isso do que ser igual à grande maioria e não mandar mensagem nenhuma. Então, optamos por isso e eu acho que foi um excelente caminho. Porque as pacientes se sentem muito acariciadas, assim, é... Mensagem de boa... Elas sempre, assim, é... Ah, tem uma semana deu o seu procedimento, tá com alguma dúvida, alguma coisa, não pense em como falar com a gente, em perguntar. Geralmente, o que vem é... Ah, tem uma semaninha já de outra forma, mas eu realmente ainda tô com um pouquinho de dor, é normal esse desconforto? E aí, a minha equipe já tá totalmente orientada ao quê? Qualquer dúvida dessas pacientes, qualquer uma delas que se analise, qualquer dúvida, elas já me mandam um print, porque aí do meu celular eu mando um áudio, ou enfim... Oi, Renata, tudo bem? Olha só, as meninas avisaram que você tá um pouco ansiosa porque tá um pouco dolorido ainda. Olha, é normal, fica tranquila, não, não... Cara, você quebrou qualquer dúvida que essa paciente tenha e aí ela fica muito mais em paz. É muito melhor do que essa paciente ter qualquer grau de dúvida e recorrer ao Google, recorrer a alguma amiga, tá? Deixa eu começar respondendo as perguntinhas de vocês. Então, o que vocês tiverem de pergunta, essa é a hora. A Ana Paula tá falando, claro, seu prontuário lembra a data ou vocês têm algum sistema pra avisar do vencimento? A gente tem... A gente usava um prontuário eletrônico que não tinha esse controle, tá? Ele não dava essa informação. Então, a gente fez uma planilhinha pras meninas se organizarem e terem isso como uma lembrança. Mas, atualmente, o prontuário que a gente usa, ele tem como a gente ativar isso, tá? Essa... Essa... Esse prazo, como se fosse um prazo de validade, né? De novos procedimentos. Mas, até a gente começar a usar esse prontuário, a gente fazia manual mesmo, tá? Deixa eu ver o Cláudio. As dúvidas diminuíram bastante depois disso. Muito mais, depois que a gente começou a abrir esse canal de comunicação, parece que a gente traz tanta segurança pro paciente que ele realmente relaxa. Ele... Parece que ele quer só solicitar a sua atenção quando realmente precisa. Entendeu? a Cláudia perguntando você grava um vídeo ou pode ser áudio? Cláudia, na maioria das vezes pra essas dúvidas que o paciente relata estar tendo, eu abro o WhatsApp e gravo áudio mesmo. Eu faço com áudio, tá? Não faço com vídeo, não. Mas, também, não teria nenhum problema se você quisesse ligar o play lá e filmar você falando com o paciente. Isso não seria um problema. Eu tenho um problema meu, tá? Que eu devo ter que fazer terapia por isso. Eu odeio ligação telefônica. Eu tenho uma resistência muito grande a falar no telefone. Não me perguntem por quê. Eu não sei realmente. Quando eu falo de fazer terapia pra isso, eu não estou brincando. Eu acho que pode ser uma coisa necessária em algum momento. Porque eu tenho muita resistência. Eu não gosto de falar no telefone. Se eu falo no telefone, eu tento ser o mais breve possível. Se eu tiver a opção entre mandar uma mensagem de texto, de vídeo, olha que loucura. eu prefiro a ter que falar no telefone. Vai entender. Então, no geral, eu uso e abuso dessas outras formas de comunicação com as minhas pacientes. Então, áudio no Instagram, se for necessário, um vídeo pelo Instagram, tá? A Fal está perguntando qual prontuário eu uso. Fal, eu uso Gestão DS, tá? Teve uma live nessa quarentena que a gente falou só sobre prontuário eletrônico, site de apoio ao médico. Essa live está salva no YouTube. Na verdade, todas as outras estão. A gente está hoje no nosso vigésimo dia consecutivo de lives às oito horas da manhã. Então, sábado, domingo, não está tendo dia. A gente está realmente nesse encontro diário aqui para, enfim, estar falando coisas relacionadas à gestão de consultório como a gente está falando hoje, né? Quando eu falo de gestão de consultório, de finanças, ontem teve até o Conrado que mandou mensagem me perguntando. Claro, finanças que você fala em relação a bolsa, investimento para médicos. Não! Finanças, quando eu falo gestão de consultório é de consultório. Então, assim, o foco é controle de estoque, amanhã a gente vai falar de capital de giro, depois de amanhã a depreciação de equipamento. É essa parte de finanças que eu direciono, né? Não tem nada a ver com investimento de valores, nada disso, tá? Então, o prontuário que eu estou usando a Sandra também perguntou é o gestão DS, tá? Will falando, eu tenho pavor de telefone. Meu Deus, sim. Super te entendo. É. Estou abrindo isso com vocês que é mais pura verdade, gente. A Mariana. E hoje em dia, muitas pessoas não gostam que liguem, né? É, eu tenho uma certa aversão real, o celular. Assim, engraçado, né? Eu estou com o celular sempre. É um terceiro braço. É... Enfim, estou conectada quase 24 horas à rede social, respondo mensagem, tento responder o mais rapidamente possível, mais B, não. D de dado. Gestão D de dado S. Tá? DS, isso. Paty, obrigada. Obrigada, Cláudia. É... Então, mas assim, poucas pacientes ligam. No fundo, hoje em dia, é... O maior canal de comunicação mesmo são as mensagens. São, enfim, a... É... O relacionamento que a gente acaba tendo pelo zap. E se for preciso, gente, claro, também não é uma coisa... Não é um pânico total. Mas, na maioria das vezes, as mensagens dão... A Ana Paula também falando que usa o gestão. Na maioria das vezes, as mensagens dão o suporte que as pacientes precisam. Tá? É isso, gente. Eu acho que quanto mais a gente estreitar o nosso relacionamento com os pacientes, mais... É... A aproximação a gente vai ter deles. E... Maior é a chance da gente criar uma conexão com esses pacientes. Assim, é... Tenho pacientes que eu troco mensagem real, assim... É... Verdadeira, de... Como pessoa mesmo, não só profissionalmente. E tá tudo bem. A gente pode estreitar a relação com alguns pacientes. E é muito bacana isso. Isso faz a nossa profissão ter muito mais sentido, né? Quando você entende que tem um ser humano do outro lado que pode estar sem saber como utilizar a prescrição que você fez. Que pode estar com alguma dúvida de alguma coisa que você tem orientado, entendeu? Deixa eu ver aqui a Mariana. E mensagens em datas comemorativas. Você também envia. Envie, Mariana. Eu tenho uma mensagenzinha bem padrão de aniversário, tá? Então, toda data comemorativa de aniversário as pacientes recebem, tá? É... Natal, essas outras circunstâncias. A gente também manda mensagens padrões para os pacientes. Só que essas mensagens eu acho que acabam que estão sendo muito até... Eu não sei se elas são tão valiosas. Eu acho que elas são importantes, assim, para ser lembrado do seu paciente no aniversário. Mas eu vejo mais valor, assim, nessas outras mensagens porque são mais diferentes. São mais... É... Inesperadas para o paciente. Tem muito mais chance do paciente esperar ser lembrado no aniversário do que quando chegar em casa depois de uma consulta receber uma mensagem explicando qual a sequência dos produtos que ele tem que usar. Entendeu? É... O Frederico perguntando se eu fiz o curso com ele. Frederico, eu não fiz. A Mara é uma aluna minha e ela me perguntou isso esses dias também. Eu não fiz. Tá? Eu assisti uma aula dele tem algum... Acho que tem mais de ano. Na... Foi um webmeeting que teve da Galderma. Nesse webmeeting ele falou, enfim, é... De algumas coisas de organização, de pronto-áreo eletrônico. Foi até quando eu conheci o Davi em si. Mas eu não fiz o curso com ele ainda não. Tá? Ele tem um curso de... Eu tava vendo, ele tá divulgando na internet de anatomia, de planos de profundidade pra procedimentos estéticos, né? Mas não fiz. Você já fez? Ana Paula, você acha que os vídeos podem ser semelhantes aos posts do feed? Porque acho difícil ter tantas ideias de assunto. Ana, acho que pode sim. Mas a minha sugestão é que você tente fazer um conteúdo um pouquinho diferenciado pras suas pacientes. Até porque elas são suas pacientes. Então... É... Eu me sinto muito de repente desconfortável de ir pro Instagram e de repente falar de algum produto. Até falo um pouco, mas de repente alguma coisa um pouco... Até falar mal de um produto. A gente não fala mal... Eu, pelo menos, não falo mal, assim. Ou eu falo bem de uma coisa ou eu não me posiciono. Eu prefiro fazer isso porque eu acho que não tô ali pra criar alguns conflitos. Enfim. No grupo de pacientes eu me sinto à vontade. Se eu usei um produto e não gostei que tem um cheiro forte e falar com elas Olha... É... Testei esse produto. Olha, tem um cheiro muito forte. Até o Claudio reclamou. Então, assim, eu me sinto mais à vontade por já conhecer essas pessoas. Já serem as minhas pacientes. De falar algumas coisas... É... Mais estreitas, né? Então... Se for possível você tentar criar algumas mensagens diferenciadas até pra que a sua paciente ela entenda que tem uma importância... Na verdade, não é uma importância. Mas que existe um benefício em ser sua paciente. Que você não tá usando o mesmo conteúdo que você usa com o desconhecido pra essa pessoa que te prestigia e que te escolheu. Entendeu? Mas não tem problema nenhum. Tem uma frase, gente, que eu levo pra minha vida. O feito é melhor que o perfeito. Então, se naquela semana você tá super atolada você não conseguiu bolar nenhum conteúdo, nada pega um vídeo explicativo do Instagram e manda pra tua lista de transmissão ou manda pro teu Telegram. Tá? É melhor fazer isso do que não fazer e cair no esquecimento do seu paciente. Tá? Mas é óbvio que eu vou falar aqui sempre o que eu considero o ideal. Apesar da gente saber que na nossa rotina na correria que as coisas são muitas vezes a gente não consegue fazer o ideal. Tá? É... Deixa eu ver aqui o Claudio falando manda mensagem chama o Papai Noel com ele dá aplástico ele tá falando isso por conta de um evento que a gente fez de Papai Noel que foi muito legal enfim até falei com você sobre isso esses dias quando a gente falou de mimos foi um evento muito bacana mesmo é... O Frederico falando quero fazer vi muita relação sobre o que você fala e ele o que eu faço e ele Ah Frederico eu acho que todo mundo assim que fala um pouco é muito diferente isso eu assim eu sinto porque eu não tive muito isso acesso lá no início é... Nós médicos é muito legal quando a gente ouve de outro médico sobre gestão sobre finanças sobre marketing sobre treinamento de secretárias porque a gente tá ouvindo de alguém que sente na pele as nossas dificuldades as nossas necessidades então é muito mais fácil eu acho que a gente até se conectar porque nós somos semelhantes e acabamos falando uma linguagem do outro de forma mais próxima do que pegar um profissional de marketing pra vir falar sobre marketing pegar um profissional do... da área financeira pra vir falar sobre finanças entendeu? Alguém que não tenha formação médica então eu acho que por isso que acaba que você percebe alguma semelhança enfim até de conteúdo mesmo né gente porque enfim as dificuldades são as mesmas seja aqui no Rio seja em Belém do Pará seja Natal qualquer pessoa que quer montar o seu próprio consultório quer manter o seu próprio consultório acho que enfrenta dificuldades muito semelhantes né? deixa eu ver aqui a Cláudia falando vídeos explicativos ótima dica exato Cláudia podem ser vídeos tão simples é... você manda mensagem ou vídeo explicando uma vez por semana ou mais vezes Andréia pela lista de transmissão do WhatsApp eu tento fazer com uma frequência de uma vez por semana até falei isso esses dias a lista de transmissão ela não cabe muitas pessoas na lista então você tem que ter várias listas de transmissão dependendo do N de pacientes que você tem então é mais trabalhoso pra sua equipe mandar um vídeo que demora pra carregar por exemplo pra 10 listas de transmissão então o que eu tenho tentado fazer migrar os pacientes da lista de transmissão do WhatsApp pro Telegram porque no Telegram e isso foi tema inclusive de uma live que a gente fez eu mandei um passo a passo de como criar um canal no Telegram você pode criar esse canal e você é um enfim gente um canal de televisão que tá na palma da sua mão você faz ou vídeo ou grava áudio faz enquete tudo isso com os seus pacientes então isso eu consigo fazer com uma frequência maior porque tá mais acessível essa comunicação é um canal mais direto de comunicação tá? então com o Telegram eu faço mais vezes mas na lista de transmissão uma vez por semana é o meu ideal tá? a Mariana falando super concorda a gente que conhece realmente as nossas necessidades é, é onde a gente sabe é, tanto gente a dificuldade na implementação as ansiedades as inseguranças é óbvio que a gente fala com muito mais propriedade eu me sinto muito mais à vontade de falar coisas que eu já coloquei em prática ou quebrei a cara e tem os motivos pra ter quebrado a cara porque analisei e cheguei à conclusão do que aconteceu ou que deram certo enfim acho que é por isso que acaba acontecendo uma identificação legal quando a gente ouve de outros médicos assuntos que nos interessam né? é, a Ana falando mas você separa a lista por sexo? porque alguns vídeos são sobre cosméticos homens não iriam curtir tanto Ana 95% dos meus pacientes são mulheres então eu faço distinção sim tá? eu tenho por exemplo uma lista de transmissão só sobre pacientes que fazem tratamento pra alopecia androgenética tá? e aí podem ser homens ou mulheres e aí quando eventualmente aí não é nessa frequência tá? de uma vez por semana quando eu quero falar sobre algum assunto relacionado a isso a gente manda pra essa lista de transmissão e no geral a lista de transmissão que eu me comunico são com as pacientes mulheres mesmo tá? é, geralmente manda que dia sexta não André eu costumo mandar segunda-feira é o dia que a gente tenta mandar porque tá iniciando a semana então você tá dando enfim mas isso é uma questão muito individual tá? você pode mandar no fim de semana pra você for um dia mais prático enfim não existe uma regra não tá? você manda esses vídeos do seu celular ou do celular do consultório do da lista de transmissão é do celular do consultório eu faço o vídeo mando pro celular do consultório e as meninas disparam pra lista de transmissão o canal do Telegram eu mando do meu próprio celular tá? é no Telegram quem tem Telegram que eu não sei se sabe você pode ter grupo que aí funciona igual o grupo do WhatsApp todo mundo fala todo mundo pode se relacionar e dar opinião e existe uma coisa chamada canal canal só o dono se comunica então é uma coisa muito mais né? eu pensei a palavra autoritária não é isso na verdade mas é um canal mesmo a pessoa de televisão o canal você consegue responder pra Ana Maria Braga não a Ana Maria Braga fala o que ela quer e se você quiser fazer algum contato alguma sugestão você precisa ou mandar um e-mail ou entrar no Instagram enfim é assim que funciona o canal do Telegram a ideia de fazer o canal e não o grupo não isso adora nada a ideia de fazer o canal e não o grupo eu vou justificar imagina pro paciente ter um canal no Telegram com sei lá gente 500 pacientes e você coloca uma coisa importante lá uma dica e cada uma dessas 500 pessoas resolve colocar um joinha colocar um sorriso colocar um comentário a sua mensagem que teria importância vai se perder no meio daquelas milhares de mensagens que as outras pessoas estão respondendo por cima então a ideia do canal é que foque naquilo que você está querendo transmitir pra essas pessoas entendeu? por isso a ideia do canal ser melhor do que o grupo é só por isso pra que realmente fique mais conveniente mais agradável pro paciente que está ali sabendo que ele vai receber poucas mensagens e que todas as mensagens que ele vai receber a maioria pelo menos é do interesse dele são dos assuntos que ele gosta de estar enfim tendo notícias né a Cláudia falando nós podemos colocar nesses posts nome de cremes dentais ou alguns tipos de escova ou até mesmo esses chagones bucais Cláudia eu não sei como que funciona pra odonto tá eu sei que pra medicina se a gente for seguir o código de ética médica a gente não pode vincular o nosso nome a nenhum produto de forma a fazer comércio a fazer divulgação qual a minha sugestão nesses momentos não fale de um produto só se você for falar de vitamina C cita 3 entendeu? porque é uma forma de você não estar entrando em conflitos de interesses com nenhuma das empresas mas se a gente for seguir ao pé da letra rigorosamente a gente não pode pelo menos em relação ao médico ter vínculo ou associar a sua imagem a nenhum produto mas no momento que você fala de mais de um produto mostra aqui você não tem conflito de interesse nenhum você não está ganhando nada daquele produto que está sendo utilizado ou não você está ali com fins só de esclarecer de tirar dúvida e de estar realmente trazendo informação para aquele teu paciente tá? por isso também que eu me sinto muito à vontade no grupo dois pacientes porque você fica mais à vontade de falar de um produto se você quiser porque são as suas pacientes não vai ter um o teu paciente ele já teve oportunidade de te encontrar pessoalmente ele já teve uma relação inicial com você então alguns daqueles pacientes que vão estar no grupo eles já tiveram dez encontros com você então ele já tem um relacionamento você se sente muito mais à vontade de falar para ele de uma vitamina C que você gosta de repente do que para um paciente que uma pessoa que nem te conhece na rede social então é um momento que eu me sinto muito mais à vontade de falar coisas que eu não quero falar na rede social aberta né? a Ana falando que odeia grupo de telegram exatamente canal achou o canal ótimo que bacana Ana você viu o vídeo que ensina a criar? cria para os seus pacientes no início você vai ter dez pacientes não tem problema nenhum cinco pacientes depois você vai ter um número maior os pacientes o telegram gente hoje em dia ainda algumas pessoas tem resistência em baixar o telegram é um outro aplicativo só que muita coisa está migrando para o telegram então naturalmente os pacientes vão mais cedo ou mais tarde baixar esse aplicativo então você já tem um canal você já tem todas as mensagens ficam salvas todos os áudios ficam salvos então é legal que você quando eu fui criar o canal do telegram eu vou contar uma coisa para vocês aqui do telegram do Descomplique eu não adicionei ninguém eu nem divulguei que eu tinha criado o canal eu fiquei mandando mensagem sozinha olha que coisa assim dica né? para ser feita por uns cinco dias eu fiz uns cinco dias de mensagem para ninguém para depois começar a divulgar o link do telegram qual foi o meu objetivo com isso? que as pessoas quando entrassem já tivessem acesso a três quatro cinco eu não lembro exatamente quantos áudios foram mas a conteúdos da página é uma forma da pessoa ver que ali tem alguma coisa interessante a ser dita é muito mais fácil você depois voltar e querer olhar aquele grupo porque pô a doutora Clara já veio aqui já falou cinco assuntos interessantes poxa deve ser um canal interessante então é isso que você pode fazer cria o seu canal de repente não convida nenhum paciente ainda fica uma semaninha postando alguma dica publicando alguma coisa um áudio legal com alguma informação bacana e a partir disso você começa a convidar os seus pacientes aos pouquinhos os pacientes vão migrar para o telegram entendeu? isso vai acontecer a Karina perguntando você acha que tem algum horário do dia que seja melhor para enviar o material na lista de transmissão? Karina horários bons assim eu acredito que é hora de almoço depois das sete horas da noite porque são horários que no geral as pessoas param para fazer alguma coisa para mexer no celular na hora do almoço é um horário bem comum das pessoas acessarem enfim porque estão almoçando até no tempo livre então hora de almoço e depois das sete da noite tá? mas isso é uma coisa que até você pode perceber por exemplo no telegram você consegue fazer enquete então você pode abrir uma enquete perguntando gente qual horário que vocês preferiam receber as minhas mensagens? oito da manhã meio dia ou sete da noite? e aí você vai conhecer a tua audiência o que essas pessoas preferem só que uma coisa também que não faz muita diferença em relação ao horário para a lista de transmissão é pelo que gente? tudo que você enviar para a tua lista de transmissão seja ela whatsapp seja ela telegram aquela pessoa que está recebendo ela pode ter acesso e está no celular dela essa mensagem notificadinha ali quando ela entrar então pode ser que você tenha mandado sete horas da manhã essa pessoa ela pode entrar no celular só às oito da noite que vai estar ali a sua postagem então não tem muito problema você não mandar sempre no mesmo horário não tem problema isso é diferente do instagram por exemplo que a gente sabe que uma vez que você faz uma postagem essa postagem ela vai circular determinado tempo depois que você fez esse post então no instagram é interessante você saber qual o momento que tem mais audiência sua online conectada porque naturalmente mais pessoas vão receber esse conteúdo seu então pro instagram faz muita diferença o momento o horário do dia que você posta tá em relação a lista de transmissão de zap de telegram não tem tanta interferência isso tá porque pra você não faz diferença o paciente ver a mensagem na hora que você enviou ou no dia seguinte se o paciente só abre o telegram uma vez por semana quando ele abrir se você mandar mensagem todos os dias vão ter sete mensagens suas lá não tem problema algum no instagram se ele só entrar uma vez por semana no instagram ele vai perder o conteúdo inteiro que você fez ao longo dessa semana tá o cláudio que também é cirurgião plástico faz isso das mensagens prontas na plástica é mais difícil é andréia faz faz sim claro que com as suas diferenças né mas assim por que qual o seu ponto de vista pra achar que é mais difícil porque assim a mensagem qual é o objetivo nosso né de mandar essas mensagens pros pacientes é abrir o canal de comunicação é o paciente ter a clareza que esse canal existe e a gente tá dando esse primeiro passo na direção dessa comunicação então é claro que as mensagens deles são completamente diferentes das minhas né são públicos até que parecidos mas os objetivos são diferentes né então são mensagens diferentes mas funcionam também tá mas tenta dizer o que você interpreta que fica difícil até pra de repente eu mostrar o meu ponto de vista e a gente trocar essa ideia tá é não sei como você consegue tempo pra fazer tanta coisa não deve dormir Andréia olha só é eu já falei isso um dia e até é interessante dizer se de hoje pra assim de hoje pra amanhã eu não tivesse todos esses processos organizados e alguém falasse comigo assim clara você tem que fazer tudo o que você faz provavelmente eu ia falar olha sem chance não dá tempo não dá não tem energia pra isso tudo a questão toda é que as coisas não aparecem de uma hora pra outra todas elas juntas então eu já dividi aqui com vocês a minha história algumas vezes eu comecei no consultório não tendo paciente eu comecei no consultório sem plano de saúde então eu tinha um paciente de manhã e uma noite ficava o dia inteiro sem ter o que fazer mas tava lá no consultório esperando que os pacientes viessem então nesses momentos ociosos no início eu aproveitei muito pra colocar em ordem as coisas do consultório pra criar os protocolos do consultório então as coisas foram sendo feitas naturalmente à medida que elas foram aparecendo na minha vida profissional então é claro que hoje em dia se torna mais fácil porque a gente só precisa fazer eu falo a roda girar as coisas já estão muito implementadas elas já acontecem muito naturalmente a gente só precisa tá vendo se tá dando certo se precisa de algum ajuste se precisa de algum monitorizar mesmo né os processos então eu falo fazer executar as coisas dá muito trabalho mas uma vez que você coloca essas coisas em ordem fica muito mais fácil você só acompanhar e você só fazer pequenos ajustes por isso gente é eu falei tava conversando isso com o Cláudio ontem é eu vejo esse momento da quarentena é claro que a gente vai passar por períodos eu não tenho a pretensão isso tô dividindo uma coisa muito íntima assim com vocês eu não tenho a pretensão de ser feliz todos os dias eu não tenho a pretensão de ser triste todos os dias eu entendo perfeitamente que a gente tem a nossa sazonalidade tem dias que você tá mais feliz tem dias que você tá mais tristinho tem dias que você tá mais motivado mais desanimado e assim é a nossa vida eu acho que nessa quarentena a gente vai passar por picos e vales de repente muito mais intensos porque a gente tá mais ansioso a gente tá mais inseguro com o que vai acontecer poxa claro que todos nós estamos seria muita prepotência minha dizer que eu tô muito tranquila claro que não claro que eu me preocupo poxa a gente demorou tanto tempo pra construir pra desconstruir isso de uma forma tão súbita e triste tantas pessoas morrendo tanta gente ficando doente é óbvio que a gente tá num momento ruim só que eu acho que eu acredito eu costumo dizer que eu acredito eu tive um professor que falava que eu não acho nada que eu tenho que acreditar porque acreditar é uma coisa mais segura então eu acredito que este é um momento que a gente pode estar plantando então quem tá aproveitando esse momento pra plantar vai ter o que colher daqui a dois meses daqui a três meses então aproveitem esse momento pra plantarem o que quer dizer isso aproveita pra colocar em ordem o estoque do seu consultório pra colocar em ordem as finanças do seu consultório quando eu falo isso eu quero dizer defina corretamente os preços dos seus serviços crie avalie tudo que você faturou no último ano mês a mês pra você ter uma noção de como é a sazonalidade do seu consultório avalie todos os seus custos fixos pra ver se existe algum que você pode estar cortando e otimizando o seu faturamento e a sua lucratividade no final do mês aproveite essa quarentena pra fazer coisas que vocês não conseguem fazer em condições normais porque eu sei que em condições normais a gente faz muita coisa a gente tá atrás de uma mesa de consulta atendendo pacientes isso demanda muito tempo muita atenção muito preparo muito treinamento pra gente estar mantendo a atualização ao mesmo tempo você é muitas vezes o gestor do seu consultório você lida com a parte realmente do teu marketing então é muita atividade que você tem que fazer e sobra pouco tempo pra você colocar ordem então a ideia da quarentena produtiva foi essa vamos tentar aproveitar esse período pra plantar eu não quero sair da quarentena e olhar de repente falar com a Cláudia assim poxa não tive tempo de fazer tal coisa isso vai ser inadmissível no meu caso eu não tenho filhos e eu sei que pras mães que estão aqui que estão passando por esse momento a quarentena tá sendo um momento de mais trabalho porque os filhos estão em casa 24 horas não tem ajudante em casa não tem creche funcionando então farei uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com relacionamento de pacientes mas eu acho que é uma troca que a gente tá aqui enfim é a Fê falando que quer tirar uma dúvida sobre taxa de sala pode mandar a Fê manda aqui que a gente fala tá deixa eu só ver aqui o que vocês já tinham perguntado não sei como fazer tá eu já tinha visto essa da Andréia a CG falando existe o recurso de mandar mensagem e não receber também no Whatsapp não acha mais vantagem por ser mais amplamente usado mandar mensagem e não receber também no Whatsapp eu não sei essa funcionalidade não conheço realmente depois se você puder me explicar eu agradeceria eu só não acho vantagem vou te falar por que eu não sei qual é essa condição mas por exemplo a lista de transmissão ela só me permite ter um número X de pessoas entendeu então você acaba tendo que ter várias listas de transmissão pra você conseguir colocar todos os seus pacientes entendeu ah quem tá começando gente eu falo isso porque eu tô aí trabalhando há 7 anos então eu tenho todos os meus pacientes estão na minha lista de transmissão até aqueles pacientes que já foram pacientes e que perderam o segmento eu não tiro os pacientes da minha lista de transmissão então é óbvio que essa lista só vai aumentando chega um ponto que você vai precisar ter várias listas de transmissão e isso dá muito trabalho quando você manda vídeo porque tem alguns vídeos que eles demoram pra carregar então a ideia de mudar pro Telegram mesmo sendo menos utilizado atualmente é pra facilitar esse envio tá mas depois me conta se puder como que faz esse envio do Whatsapp sem ter resposta pode até mandar pelo direct se quiser só pra eu conhecer tá por favor filho ocupa muito com certeza Pri com certeza é isso gente não tem nem discussão eu tenho mais tempo porque eu não tenho filho se eu estivesse em casa sem ter que ir pro consultório sem meu filho ter que ir pra creche ir pro colégio sem ter ajudante de casa com certeza meu trabalho teria sido multiplicado por 10 em relação ao que é na rotina então nesses casos a quarentena não está sendo tão produtiva assim mas aí é o momento de você enfim viver mais em família curtir outros momentos do seu filho o objetivo vira diferente né como se fosse um canal também ah não sabia dessa funcionalidade não e tem o número máximo de pessoas conta pra mim a Fernanda falando é eu divido a sala com uma sócia e dividimos as contas fixas de meio a meio então eu calculo a taxa e divido por 2 exatamente Fernanda porque vocês dividem o tempo também de utilização não é não é proporcional então você vai considerar pra sua taxa de sala os gastos que você tem então se vocês na sala vamos lá se você tem uma única sala e vocês dividem horário inclusive você vai considerar todos os custos fixos se vocês meiam 50 a 50 você vai colocar os 50% dos custos fixos e você vai dividir pela sua carga horária que provavelmente vai ser metade também né se você tiver duas salas e aí vocês dividirem os custos fixos dessas duas salas você vai dividir a tua o teu custo fixo o que vai mudar são o número de horas disponíveis que você vai ter pra estar trabalhando porque nesse segundo exemplo você vai ter uma sala o tempo todo pra você então você consegue ter mais horas produtivas do que se você meiasse a sala com essa sócia tá por nada Fernanda o que perguntei do Claudio foi a respeito de enviar mensagem de pós-operatório então Andréia manda manda sim da mesma forma o Flana olha enfim não lembro exatamente qual a mensagem dele mas eu acho que é algo do tipo é fique à vontade de enviar qualquer mensagem de pós-operatório se você tiver alguma dúvida é só realmente pro paciente saber que essa a gente está estimulando que ele fale porque muitas vezes eu tenho pacientes inclusive que eu deixo meu telefone com o paciente e o paciente volta e fala ai doutora eu fiquei com um rostinho queria saber se era normal mas fiquei com uma vergonha eu falo gente se eu não quisesse que vocês me mandassem mensagem eu não disponibilizava meu telefone pra vocês não depois de ouvir isso algumas vezes eu preferi dar esse primeiro passo porque aí você já mostra pro paciente que você realmente está interessado nesse diálogo entendeu deixa eu ver outra coisa aqui tá a Ana falando e a mensagem pós-procedimento você manda genérica ou uma pra cada tipo preenchimento esculptra Ana de forma de é um pouco genérico é um pouco genérico por exemplo esculptra na mensagem eu coloquei que pra lembrar da massagem que tem que ser feita é da toxina a gente lembra que a partir do segundo dia pode fazer atividade física na verdade é genérico não é mais específico a gente coloca cada particularidade tá é deixa eu ver mais perguntinhas que bacana gente hoje vocês participaram super enviaram várias dúvidas foi super produtivo tanto que a gente está aqui há 50 minutos tá as nossas lives que são pequenininhas estão ficando grandes exatamente Andréia é pra antecipar mesmo porque aí o paciente ele se sente mais confortado entendeu ter a insegurança é tem coisas assim que valem muito mais do que o dinheiro em si é vamos lá o que eu tô querendo dizer com isso a diferença de preço e valor que a gente fala muitas vezes né é valor é o que o paciente sente que ele tá recebendo né é o que ele não espera e você faz por ele isso agrega valor quando o paciente tem ansiedade qualquer que seja essa ansiedade isso é como se estivesse descontando um pouco desse valor que ele agrega a você então quando você tira esse fator ansiedade você tá aumentando o valor do que você tá oferecendo pro paciente e eu acho que mandar essas mensagens pra dar o pontapé inicial caso ele queira trocar alguma mensagem você tá tirando essa ansiedade então é só esse o objetivo tá e bem simples né gente elaborar mensagem é bom vamos encerrar por aqui hoje né quem é novo aqui todas as lives estão ficando salvas no youtube todas essa é a vigésima né consecutiva todos os dias às 8 horas da manhã a gente se encontra aqui pra falar sobre algum assunto relacionado a gestão de consultório então desde a parte financeira marketing treinamento de secretária tudo que vocês quiserem saber a respeito de gestão de consultório eu estarei aqui diariamente falando então surgiram temas a gente cada dia tem escolhido um tema né hoje foi mais essa parte de relacionamento de pacientes amanhã a gente vai falar sobre capital de giro então vai ser um assunto bem legal também oriento que vocês participem online né por mais que fique disponível online é muito legal porque a gente troca muito e olha só se a gente não estivesse trocando a live teria terminado com 15 minutos então a participação de vocês é que faz um enriquecimento desse conteúdo que a gente está trocando aqui então peço a colaboração de vocês que compareçam mais e mais é muito obrigada hoje eu desabafei aqui em vários momentos né troquei coisas bem pessoais mas eu acho que é isso também e bom excelente dia beijo pra vocês mandem direct com dúvidas com sugestões de temas é enfim gente a tendência eu falo isso daqui também ontem eu fiz um vídeo que até então pra mim era uma coisa boba vamos dizer assim que era como gravar a tela do celular porque eu gravo muito a tela do celular então pra você acaba sendo uma coisa boba porque é uma coisa simples não é que seja boba é simples e aí pela simplicidade você esquece que teve um dia que você não soube daquilo porque enfim você vai no automático momento que alguém pede pô Clara como é que grava a tela do celular e diante de uma coisa tão simples você consegue ajudar o outro é muito bacana então até as coisas simples me sinalizem porque de repente eu tô com de repente algum é olho fechado né mesmo pra algumas coisas que eu poderia estar falando ajudando e não tô fazendo porque eu acho que de repente vocês já sabem então me deem esses feedbacks sugiram coisas de de marketing que eu adoro falar que eu adoro pô eu faço todo marketing tanto do Descomplique quanto o meu pessoal então assim é tudo relacionado podem perguntar o que eu não souber eu vou ter o maior prazer em sair correndo buscar informação e trazer pra vocês de informação tá combinadíssimo beijos uma excelente terça-feira até amanhã tchau 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 Obrigado.